Outono 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 Tigre 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 Sobrinho 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 Joelho Joelho Tênis 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 Perna Perna Agora 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 Baixa 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 Amarbo 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 Azul 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 Outono Outono Tigre Tigre Sobrinho 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 perna agora agora baixa baixa amarbo amarbo azul azul pão 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 rato 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 lavar 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 filha 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 lavar elas Leites Vipata Batata Terminar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Quer 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 Pão Pão Rato Rato Lavar Lavar Filha Filha Auziens 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 Leites 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 Batata Batata Terminar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Quer 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 Fácil 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 Elogio, elogio, porta, 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 anel, Enel, 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 juquita, 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 Azidar, 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 Socorro, 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 Cor, 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 Sala de aula, Sala de aula, Sala de aula, Sala de aula, Mau, 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 Fácil, Fácil, Elogio, 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 Porta, Porta, Anel, Anel, Juquita, Juquita, Azidar, Azidar, Socorro, Socorro, Cor, Cor, Sala de aula, Sala de aula, Mau, Mau, Usar, 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 Começar, Começar, Começar Venha 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 Feliz 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 Gravata 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 Dentista 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 Almoço 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 Culcar 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 Velozes 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 Apagador 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 Usar 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 Começar Começar Venha 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 Feliz 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 Gravata Gravata Dentista 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 Almoço Almoço Colocar Colocar Velozes Velozes Apagador Apagador Evô 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 Trabalhos 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 Geleia 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 Cole 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 Senorita 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 Bravo 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 Triste 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 Nuvemente 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 POR VENDER 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 AVÔ AVÔ TRABALHO TRABALHO GELÉIA GELÉIA COLA COLA SENHORITA SENHORITA BRAVO BRAVO TRISTE TRISTE NOVEMENTE 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 POR POR VENDER VENDER PERTO 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 VERDE 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 SENHOR Sentar 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 Comida 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 Ensinar 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 Família 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 Trabalhos 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 Frango 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 Precisar 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 Desculpa 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 Perdo Perdo verde verde sentar sentar comida comida ensinar ensinar família família trabalho trabalho frango frango precisar precisar desculpa desculpa alto 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 tiers 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 médicum 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 carne 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 cedo 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 placa 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 caro 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 bastante 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 passar 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 enfermeira 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 alto alto tier tier medicum medicum carne carne cedo cedo placa placa caro bastante 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 passar passar enfermeira 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 sentir 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 Professor Policial 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 Dirigir 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 A A E A A Cinzento 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 Mãe 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 Seco 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 Mosca 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 Ventoso 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 Sentir Sentir Professor Professor Policial Policial Dirigir Dirigir A A A Cinzento 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 Mãe 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 Seco Seco Mosca 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 Ventoso 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 Fraco 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 Aluna 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 País 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 Dedo 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 Mate 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 Reposa 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 Dados 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 Certo 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 Cachorro 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 Comer 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 Fraco Fraco Aluna 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 País País Dedo Dedo Mate Mate Reposa Reposa Vados Vados Certo Certo Cachorro Cachorro Comer Comer Cozinhar 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 Dar 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 Peito 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 Comprar Comprar Grande 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 Tom Pepe 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 Parte Cão 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 Dós 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 Pato 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 Cozinhar Cozinhar Dar Dar Peito Peito Comprar Comprar Grande 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 Bonita Bonita Pato 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 Cão Cão Dós Dós Pato 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 Virar 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 Verifica Ferver 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 Vejo 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 Onze 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 Pai 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 Esperar 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 Muito 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 Boca 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 Virar Virar Com sede. Com sede. Verifica. Verifica. Ferver. Ferver. Vejo. Vejo. Onde. Onde. Pai. Pai. Esperar. Esperar. Muito. Boca. Boca. Chão. 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 Talvez. 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 Pescoço. 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 Nublado. 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 Osso. 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 Tocar. 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 Chapéu 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 Descansar 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 Presente 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 Chão Chão Talvez Pescoço Pescoço Nublado Nublado Osso Osso Tocar Tocar Vir do pé Vir do pé Chapéu 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 Descansar 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 Presente 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 Puxar 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 Com fome Com fome Com fome Cadeira 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 Vai 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 Rir 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 Corre 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 Cadeira 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 Vermelho 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 Conhecer 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 Puxar Puxar Com fome Com fome Cadeira Cadeira Vai Vai Rir Rir Corre Corre Bode Bode Amiga Amiga Vermelho Vermelho Conhecer 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 Cantar 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 nadar por aí mão 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 veja 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 pergunte 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 Faço 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Escreveres 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 Cantares Cantares Nadar Nadar Por aí Por aí Mão Mão Veja 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 Pergunte Pergunte Pé Pé Faço Faço Eu vou Eu vou Escrever 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 RICO 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 Sonho 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 Lento 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 Viver 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 Visita 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 Mudança 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 Contagem 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 Ponto 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 Pogás 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 Rico Rico Sonho Transportar 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 Lento 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 Viver 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 Visita 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 Mudança 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 Contagem Contagem Ponto 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 Pogás 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 Entre 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 Molhado 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 Oralha Oralha URALHA URALHA DIUGAS 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 LIVRO 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 QUELOROSO 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 Estude Olho 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 Rápido 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 Gato 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 Entre Entre Molhado Molhado Uralha Uralha Ligaz Ligaz Livro Livro Quiloroso 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 Estude Estude Olho Olho Rápido 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 Gato 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 Conversa 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 Aprender 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 Relógia Relógio 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 Golpe 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 Colfinho 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 Corpo 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 Ódion 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 Escova 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 Ler Boa 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 Conversa 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 Aprender Aprender Relógio Relógio Golpe 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 Golfinho 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 Corpo Corpo Ódio Ódio Escova Escova Ler Ler Boa Boa Escolher 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 Tesouras 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 Camisa 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 Chantar 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 Pegue 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 Legal 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 Ombro 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 Falar Falar Preocupação 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 Mover 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 Escolher Escolher Tesouras Tesouras Camisa Chantar Chantar Pegue Pegue Legal Legal Ombro Ombro Falar Falar Preocupação Preocupação Mover Mover Régua 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 Bolsa 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 nariz 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 cega 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 barato 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 jardins lógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico contar 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 costeleta 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 vaca 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 régua régua bolsa 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 nariz 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 cega 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 banque in Barato Jardins Lógico Jardins Lógico Contar Contar Costeleta Costeleta Formiga Formiga Vaca Vaca Chic 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 Porco 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 Assar 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 Lápis 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 Vent 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 cortar saia 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 polegar 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 somente 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 aguarde 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 fique fique porco porco assar assar lápis lápis dente dente cortar 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 saia saia polegar polegar somente somente aguarde aguarde crescer 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 desenhar 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 quente 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 cheio 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 depois de depois de depois de depois de açúcar 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 grosso 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 serpente 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 pensar 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 Início 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 Crescer Crescer Desenhar Desenhar Quente Quente Cheio Cheio Depois D Depois D Açúcar Açúcar Grosso Grosso Serpente Serpente Pensar Pensar Início Início Sanduíche 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 Ver 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 Velho 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 Preto preto erros 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 braço 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 abrir 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé Estômago Giz 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 Sanduíche Sanduíche Ver Ver Velho Velho Preto Preto Arroz Arroz Braço Braço Abrir Abrir Ficar de pé Estômago Estômago Giz Giz Cotevelo 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 Pergar 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 Responda 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 Conhecer 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 Doente 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 tio 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 sozinho 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 vegetal 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 sentindo-me 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 vesebol 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 PRGAR RESPONDA RESPONDA CONHECER CONHECER DOENTE DOENTE TIU TIU SOZINHO SOZINHO VEGETAL VEGETAL SENTINDO-ME SENTINDO-ME VEGETAL 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 EXPERIMENTAR 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 dormir 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 one é one é one é one é caderno 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 convite 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 flor 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 saltar 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 dança 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 preencher 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 morrer 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 experimentar 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 dormir 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 boné 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 caderno caderno convite 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 Saltar, saltar, dança, dança, preencher, preencher, morrer, morrer. Pequeno, 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 de volta, de volta, de volta. Obrigado. 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 Interruptor. 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 Vestem. 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 Doces. 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 Ents. 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 Búbida. 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 Em. 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 Pópto. 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 Pequeno. 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 De volta. De volta. Obrigado. Obrigado. Um. Interruptor. Interruptor. Vestem. Vestem. Doces. Doces. Antes. Antes. Bebida. Bebida. Em. Em. Pópto. Pópto. Ours. Uurs. 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 Gostar Amarelo 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 Juntos 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 Nunca 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 Feio 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 Empurrar 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 Apreciar 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 Atim 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 Amarelo Amarelo Juntos Juntos Nunca Nunca Feio Feio Empurrar Empurrar Apreciar Apreciar Rã Rã Ótimo Ótimo Clima 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 Manter 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 Coelho 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 Exposição 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 Gritar Atrás 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 Cozinha 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 Pausa 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 Compreendo 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 Conjunto 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 Clima 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 Manter Manter Coelho Coelho Exposição 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 Gritar Gritar Atrás 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 Cozinha 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 Pausa 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 Compreendo 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 Conjunto 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 Jolaibol Tia Avô Avô Pais 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 Sorriso Frio Leão 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 Sempre Sempre Quando Jolaibol Jolaibol Pais 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 Leão Leão Chuteiras Chuteiras Água 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 Pais 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 Roupas Roupas Ambos 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 Pais 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 Solgav 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 Lição 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 Chuteiras Chuteiras Água Água Para trás Para trás Garfo Garfo Chegar Chegar Rompas Rompas Ambos Ambos Filho 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 Solgav Solgav Lição Lição Vumbairo 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 Bicicleta 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 Caminhar 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 Dizer 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 Choro 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 Rocha 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 Vashu 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 Mandar 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 Suj 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 Finum 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 Bombeiro Bombeiro Bicicleta Bicicleta Caminho 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 Rocha Baixo Baixo Mandar Mandar Sujo Sujo Fino Fino Futebol 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 Faz 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Difícil 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 Castanho 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 Enviar 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 Volta 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 Encontrar 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 Faca 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 Esperança 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 Futebol Futebol Faz Faz Com licença Com licença Difícil Difícil Castanho Castanho Enviar Enviar Volta Volta Encontrar Encontrar Faca Faca Esperança 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 Mesa 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 Fora 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 Isso Eufent 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 OV os OV op OV Ovo. Seguro. 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 Fritar. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Lindo. 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 Forte. 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 Mesa. 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 Fora. Fora. Pimenta. Pimenta. Elefante. Elefante. Ovo. Ovo. Seguro. Seguro. Fritar. 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 Carne de porco. Carne de porco. Lindo. Lindo. Forte. 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 Jovem. 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 Cavalo. 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 Olongum. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Sobrinha. 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 Toque. 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 Através. 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 Pintura. 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 Calça. 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 Amor. 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 Amor Jovem Jovem Cavalo Cavalo Longo Longo Café da Manhã Café da Manhã Sobrinha Sobrinha Toque Toque Através Através Pintura Pintura Calça Calça Amor Amor Cope A de Obrigado.